Olá, bem-vindos a mais um Cashless. Tudo bem, Ragazzo? Bom, Bruna. Tudo certo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um relatório, na verdade, que o BIS fez sobre as infraestruturas de mercado financeiro do Brasil. A gente passou pelo conceito do que é uma infraestrutura de mercado financeiro, quais são as boas práticas e por que elas são importantes para o usuário final. Mas aí, então, no final das contas, o que teve de diagnóstico sobre o Brasil? Qual foi o resultado? Como eles avaliaram infraestruturas de mercado financeiro em geral, não só as de pagamento, acho que vale a gente fazer uma pergunta focada para o pagamento. Qual foi o conceito geral, o diagnóstico geral, e se teve algum destaque específico para as infraestruturas ligadas ao setor de pagamentos nessa mesma direção? Talvez comparar um pouquinho, existe alguma coisa internacional? Como é que a gente está nesse cenário? Bom, primeiro, a gente foi super bem avaliado. As equipes de avaliação do CPMI, que é o Comitê de Pagamentos do BIS, e o IOSCO, que fazem parte de valores imobiliários, que se aplica a todas as infraestruturas, porque a gente não tem só as infraestruturas de pagamento, como você falou. Para dar alguns exemplos, por exemplo, a Bolsa Brasileira funciona com infraestruturas também, com parte de liquidação, de compensação, contra a parte central. Então, quando você olha para essa dinâmica, o Brasil vai muito bem, porque ele está muito bem adequado a esses princípios mais gerais. Ele está super consistente com esses princípios. Óbvio que tudo pode ser melhorado, e tem sempre aqueles pequenos pontos que podem ser chamados para algum tipo de melhora. Então, no Brasil, você tem basicamente dois regimes. Um que é anterior a essa linha de princípios que foi disponibilizada pelo BAS, e outro depois. Então, tem uma certa dificuldade de harmonização, mais relacionada à terminologia, mais para você conseguir harmonizar os regulamentos pré-existentes com aqueles que foram aplicados depois. O Brasil respondeu, disse que vai tentar fazer isso. Inclusive, tem um decreto presidencial que estabelece que todos os órgãos precisam revisar e consolidar a regulamentação federal para poder fazer isso, fazer uma consolidação das normas existentes. Então, toda essa parte envolve a atualização das terminologias, para você eliminar essas ambiguidades. Então, essa parte toda, a gente está indo bem. E dentro dos critérios de consistente, parcialmente consistente, o Brasil foi super bem, super bem. É engraçado, a gente sempre vem falando, tem vários pontos que a gente não está indo bem, esse é um ponto que a gente consistentemente vai bem. E a gente está falando aqui, no final das contas, de até elementos que o próprio BAS, o time de avaliação lá, verificou que, embora a gente tenha esses pequenos problemas, a gente tem mecanismos, inclusive, para você conseguir solucionar isso de forma temporária. A própria parte nossa de regulamentação, o próprio Banco Central pode preencher eventuais lacunas em relação a essas regulamentações pré-existentes. Ele faz declarações de políticas que, de alguma maneira, têm impacto prático no mercado. A gente, mesmo nessas lacunas, a gente tem mecanismos e formas da atuação regulatória de supri-los. E a gente tem uma parte de supervisão muito bem feita. O Banco Central tem o direito de acesso a documentos e informações dos terceiros prestadores de serviço, para você conseguir ver essa conformidade dessas infraestruturas com todo o aparato regulatório que a gente tem, além de dados qualitativos que funcionam por meio de autoavaliações. Então, a gente tem todo um planejamento anual que funciona para poder avaliar e inspecionar todas as nossas infraestruturas, inclusive as de pagamento. Então, mesmo aquilo que não está em total conformidade, você tem instrumentos para você forçar as infraestruturas e os participantes dessas infraestruturas a apresentar planos de ação para você conseguir chegar no nível maior de conformidade. Então, mesmo que a gente não esteja exatamente dentro daquele detalhe do princípio, você tem mecanismos e formas de você se aproximar deles. E você tem até a possibilidade de ações mais violentas, mais executórias, com os processos administrativos, sanções e penalidades, mas o Banco Central raramente funciona dessa forma, eu não me lembro, por exemplo. Ele funciona mais para uma lógica de persuasão moral para você conseguir atingir esses objetivos. E, no final das contas, você tem um nível de compliance muito alto. E é por isso que a gente foi super bem avaliado, não só do ponto de vista absoluto, mas também relativo, em comparação com outros países. Legenda Adriana Zanotto